Olá, sejam bem-vindos ao Cashless Invites. Hoje a gente trouxe o Lucas Fonseca da Estônia para falar sobre a LGPD. E se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros do sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Lucas, sabe o que é engraçado? Eu estava relembrando aqui para a gente preparar para esse podcast e em 2013 eu ainda estava em Brasília e a gente estava fazendo a discussão sobre a LGPD. E o negócio demorou quase uma década, entrando em vigor agora só recentemente. Eu queria te ouvir um pouco para falar de onde surgiu. No final das contas, me dá um pouco do contexto da LGPD. De onde ela surge, por que ela surge. Eu escuto muitas pessoas falando sobre a influência da norma europeia na norma brasileira. Me dá um pouco do teu sentimento em relação à origem, inspiração, reflexão e impactos no mercado da LGPD. Olha, professor, realmente a Lei 13.709, como um regramento sistematizado, como um regramento geral, ele é um normativo recente. E além de ser um normativo recente, ele é um normativo ainda não regulamentado. E aqui, parêntese, para parabenizar a atuação da NPD com a sua agenda estratégica, separando e direcionando tópicos específicos para serem tratados nos próximos meses, nos próximos anos. Mas a preocupação com a privacidade, a proteção de dados pessoais em meios digitais, em meios físicos, ele não começa e não se encerra na LGPD. O arcabouço jurídico, ele é maior do que exclusivamente a Lei 13.709. E a gente pode remontar essa preocupação desde a nossa Constituição Federal, e aí a gente tem a Constituição Cidadã de 88, que traz no seu texto normativo o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra da imagem, mas também traz para a gente o sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica, de dados, e aí muito acompanhando o que a gente falou ainda há pouco sobre a evolução da apropriação do homem nos seus meios e esse desenvolvimento. E, inclusive, recentemente, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição nº 17, que inclui a proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais, fixando ainda a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Esse texto segue agora para a promulgação em sessão do Congresso Nacional, mas ele demonstra já que o nosso texto constitucional traz um direcionamento para essa questão. E outras normas se identificam ao longo do tempo com relação a esse arcabouço jurídico de privacidade. Então a gente tem Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei de Acesso à Informação, Lei Carolina Dickmann. Em 2014, o Marco Sicilio da Internet, que entra em vigor ali reforçando o direito à privacidade na internet, mas chegando em 2015, as discussões ganham força no Brasil, ganham espaço no Brasil. Nesse momento é realizada essa segunda consulta pública, que veio a se tornar base dos diversos projetos de lei que deram origem à LGTB em sequência, mas dentro de um contexto global focado num improvement de temas relacionados à privacidade. Então a gente tem ali o escândalo da crime de analítica, a entrada em vigor do GDPR, tudo isso influenciou para que a LGTB fosse aprovada dentro desse contexto. Então nasceu a LGTB nesse contexto dentro do nosso país. Ela é fundada de forma basilar nas bases valorativas de evolução e reconhecimento da privacidade, da proteção de dados pessoais como um direito, o que vem, como eu falei lá no início também, desde o constitucionalismo alemão, com os direitos e as liberdades positivas e negativas, mas se refletir em outros normativos também, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, chegando mais recentemente a outros regramentos de privacidade e outros regramentos de proteção de dados pessoais em âmbito global, como as diretrizes da OCDE lá nos anos 90, a Diretiva 9546 da União Europeia e o GDPR. Então a gente tem um contexto extenso no Brasil que possibilitou e fomentou que a gente tivesse uma lei geral de proteção de dados para guiar esse tratamento realizado no Brasil. E como motivação, entendo da leitura da norma, que é apresentar esse regramento jurídico relativo ao tratamento de dados pessoais, não diferenciando o meio, o que é algo muito importante, inclusive para o nosso debate aqui dentro do mercado financeiro de meios de pagamento, que está focado hoje, vejo uma tendência de foco no meio digital, mas que não pode esquecer do meio físico, e vejo também como motivação da norma proteger, proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, proteger o livre desenvolvimento da personalidade, da pessoa natural, e a gente espera com esse regramento, que já vem vigindo há algum tempo, a gente percebe um movimento das empresas de adequação, acarretar a segurança jurídica, acarretar a segurança técnica, garantir a reparação de danos eventualmente causados pelo tratamento indevido desses dados pessoais, tudo isso num fomento, num fomento cada vez maior a autodeterminação informativa. Então eu vejo esse leque aí de soluções que a lei se apresenta, e enfim, muitos desafios também que vêm por aí pela frente. Música Música Música